Oh, oh, canelária, eu quero saber de tudo, viu? Assim, saúde, como é que vão os negócios, o negócio da minha mulher. Oh, se tem algum gavião dando em cima dela, né? Firma seu pensamento, viu, seu Oresto? Tá, tá. Você viu um outro homem, né? Você viu o idiota de outro homem que tá me fazendo de bobo, não é isso? Como é que é a cara dele, hein? Quem é? Como é o nome? Ué, vai, fala. Fala pra mim, fala. Opa, dá licença aí, homem. Vai, ô, posto 5. Baixo da coco, opa. Ai, mui. Sujo desmundo e cotonete. Se eu soubesse que era mole tirar os uis de vocês, tava aqui todo dia, hein? Mas é o seguinte, tu acredita que o meu contrato ainda tá suspenso, compadre, com o coqueiro? Sabe o que que é? O presidente tá falando que o meu contrato tá suspenso, mas desde antes de eu beijar o posto na boca. Que é a baita da mentira, né? Eu tinha que encarcar a filha do homem. O cara pisando uma bola comigo, compadre. Mas, pô, mas então, sabe o que que é? Tô precisando dozinho, rapaz. Mais uma merreca mesmo. Sabe o que que é? Quero abrir um mercadinho lá perto de casa, tá entendendo? Pô, negócio garantido aí. Rapaz, me encontrou na hora safada. Com o imposto marcando pesado, botei minha grana toda pra fora do país. Tá certo aí. Mas e tu, cotonete? Cotonete tá de carrão novo aí, bonitão, contratão, fazendo anúncio de roupa esportiva na televisão, hein? Pô, Rudu, foi tudo no carro. É, tô devendo a metade. Pô, quem sabe mexer bem? É a mão não, Rudu. Valeu aí, brodock é brodock. Vai lá. Dancei aí. Budu, quem diria? Fala, chupeta, nego velho. Ué, não sabia que tava dono de kioxx, não? Só até alguém comprar. Tá me dando prejuízo, rapaz. Você nem imagina. Vai todo mundo lá pro barrão e isso aqui fica jogado às baratas. Ué, mas se tu enchesse isso aqui de mulher, os marmãs podiam até ir lá ver o futebol ali. Mas logo eles escorregavam tudo pra cá. Sei não. Aí, quanto é que tu quer nessa birosca aí? Não é pra tirar o carro do meio aí do caminho, não? Um minutinho, tá bom? Olha a folga, né? A gente descarregando aqui. Vem cá. Não foi tu que me cortou uma onda outro dia, não? Tá de marcação comigo? Peraí, onde tu vai? Tira essa joça aqui! Ô, gaucho! Me dá uma mão aqui, vem. O que eu quero fazer? Vamos empurrar esse carro. Vamos lá. Não adianta. Ô, que isso, que isso? Quer quebrar meu carro? Não falei pra tirar esse carro do caminho? Eu não tenho culpa se você não tem dinheiro pra comprar um igual, tá bom? Olha aqui, ô, vida massa do caramba. Tá bom pra receber aluno novo, hein? Pra ganhar prêmio de homem comércio do ano. Peraí que eu já deixei mil recados e o tal de Ladislau não liga de volta. Ela não tá nem aí pra Maria mesmo, pô. Ai, obrigada, brother. Você não sabe o galho que você me quebrou lavando tudo isso. Que nada, Maria é moleza, só pedir. Tudo bem? Oi. Vocês conhecem uma moça chamada Maria? Falaram que ela tava por aqui. É a Maria, do bebê? Lau? Ela diz Lau? Eu não sei, eu não sei, eu não sei o que você disse.